Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não sei se tem solteiras, uma dessas já é minha Ao contrário do que dizem por aí Eu sei que você quer se divertir Andar de vestidinho, mini saia ou mini blusa Vem dar um rolê de raia blusa Área VIP, o uísque, o camarote, só as top de elite No baile, nós porto o kit, em Hollister e a percompete Meninas solteiras, o baile é de vocês Vem dançando uma de cada vez Sensual discreta, que coisa absurda Vai dar um rolê, rolê na raia blusa Com a mão no cabelo doida e baluta Vai dar um rolê, rolê de raia blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê de raia blusa Vai dar um rolê, rolê de raia blusa Cheguei, olhei, no baile tinha várias gatinhas Eu sei, não sei, se tem solteiras Uma dessas já é minha Ao contrário do que dizem por aí Eu sei que você quer se divertir Andar de vestidinho, mini saia ou mini blusa Vem dar um rolê de raia blusa Área VIP, o uísque, o camarote, só as top de elite No baile, haha, nós porta o kit Tem rola esquerda e a Bercop 20 Meninas solteiras, o baile é de vocês Vem dançando uma de cada vez Sensual discreta, que coisa absurda Vai dar um rolê, rolê na raia blusa Com a mão no cabelo, doida e maluca Vai dar um rolê, rolê de raia blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê na raia blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê de raia blusa E aí, Melado, o que você achou do show? Gostei Foi da hora, e agora eu vou fazer um convite pra você Vamos dar um pião de raia blusa comigo na quebrada Ah, demorou Adran, vamos, filho, acorda Você tem que ir pra escola, você está atrasado Vamos, acorda Vamos, levanta, Adran, vamos Vamos Tchau, tchau.